Oi, que bom que você já tá aí deitado, eu posso fazer essa espincar na turna pra você dormir com o seu rosto bem lindo, posso? Ok, antes da gente começar, eu vou colocar isso daqui em você, pra gente não passar produto no seu cabelo Se você não conseguir dormir, se você quiser dormir enquanto eu passo, não tem problema Ok, eu vou colocar aqui no seu rosto, tá bom? Ah, peraí, ótimo, ficou perfeito Agora, eu vou pegar esse lenço Pra gente começar removendo esse restinho de maquiagem que está aí Pra gente poder lavar e fazer um skincare E eu vou usar essa tônica, na verdade, eu vou usar toda a linha daqui pra fazer a sua skincare de hoje Na verdade, não é essa tônica, esse daqui é o espuma, é esse daqui É toda a linha deles, que maravilhoso E aqui mostra o passo, o passo Esse é o primeiro, esse é o segundo Aí tem o terceiro e tem o antes, né? Que é o... o shampoo, o shampoo não O gel e o esfoliante Eu amo as coisas daqui Então vem aqui E eu vou mostrar pra você que a consistência é como se fosse um gelzinho Não é aquela tônica de água E o cheiro é maravilhoso Pode fechar os seus olhinhos Então serácommerce E isso, bastante Muito bem 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 Ótimo, agora que a sua pele já está sem os resíduos de maquiagem A gente vai passar para o gel, que é um gel com puriclin micelar gel Pra tirar todos os resíduos Pode dormir, fecha os olhinhos Fica até melhor pra eu passar os pratinhos que você Aí a gente coloca um burrinho aqui no dedo Eんです o f episodio E por causa que vc passerá no dedos e isso vai ser um barulho deixa eu ver bom, mas eu vou rir assim, não passa, não passa agora eu vou pegar um pouquinho de água para a gente limpar e para o próximo passo, que é o esfoliante na verdade, antes do esfoliante, eu vou passar também o mousse de limpeza depois do esfoliante, depois a gente trata ok? vamos lá isso deixa eu secar a sua pele eu pei um pouco, mas por vocês você vai pegar um pouco de limpeza ele se levantest moçu E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. o mousse a gente vai limpar bem 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 a sua pele pra depois a gente hidratar ela bem tão bem é sempre bom fazer uma skincare bem profunda no nosso gosto esse é o mousse o mousse ele limpa mas ele também não deixa a pele tão ressecada quanto o gel então eu gosto bastante de usar ele também na verdade eu gosto de usar o mousse da Kylie não que esse não seja bom aqui o da Kylie é o preferidinho aí você aperta assim e já sai o mousse e aí é só passar no rosto só passar no rosto dê 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 aqui eu vou de novo passar o maco bem, mas eu gosto ótimo e a gente vai para a última parte dos dos produtos da Equico depois a gente vai para a hidratação da sua pele de uma pincel esfoliante mas depois vem hidratando a sua pele bem 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 e aí e aí e aí e aí deixa eu ver o seu rosto ótimo hoje eu vou limpar o esfoliante para a gente começar a hidratação da pele tá bom? ok vou limpar de novo é um processo às vezes um pouco cansativo mas maravilhoso quando alguém vai ver você ok ok agora nós vamos começar hidratando a parte dos seus olhos com este serum pele de uva fazer um vazio a parte dos olhos para tirar as marcas de expressões isso se você quiser ficar com os olhos fechados vai me ajudar muito e aí vem aqui vem aqui mas é só um pinguinho tem dois pinguinhos e a gente espalha bem aqui debaixo do teu olho eu vou usar uma mensagem para espalhar melhor o serum eu vou usar esse menorzinho que também dá para usar no rosto mas é que aqui ó eu continuo saindo mais nessa parte aqui debaixo pra massagear essa parte aqui ó ele pega bem melhor velha geladinha ok muito bem agora que está com os olhos hidratados nós vamos hidratar a sua pele com o meu hidratante favorito o Cicaplast da Laos é o melhor hidratante eu gosto muito dele porque ele rende pelo menos comigo ele rende muito 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 como ele é grossinho então ele espalha mais rápido e aí 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 pronto agora agora que está com toda a sua pele hidratada eu vou também hidratar a sua boca mas antes de a gente hidratar a sua boca eu vou passar o esfoliante que eu amo demais esfoliante variantes e aí e aí e aí e aí a gente pega um pouquinho eu não gosto de pôr o dedo porque senão porque senão vem tudo na unha então eu pego assim ó passo ao contrário até vem aí sai aqui na unha e só passar nos lápis e aí esfoliante primeiro para passar depois o lip balm e aí 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 que já esfoliamos a gente vai passar um lip balm pra dar aquela hidratadinha né o lip balm que eu vou passar em você é esse aqui da Ruby Rose que ele é de ai é extrato de chá verde chá verde então ele ajuda ele dá uma uma relaxada no lábio eu não sei explicar é quase uma dormência ele dá uma dormencinha no lábio mas existe um lábio maravilhoso então agora que a gente esfoliou nós precisamos estratar, não é mesmo? pra ficar lindo, lindo, lindo ó a guarda dele que bonito então eu vou passar aqui nos seus lápis e prontinho e prontinho você está com a sua skin care feita pra você dormir e ter ótimos soninhos essa noite foi um prazer pra ter cuidado de você um beijo e boa noite boa noite e boa noite